Visitando a pousada Novo Horizonte Amazon Lodge, resolvemos sair bem cedinho nesse dia para subir o rio e pescar em um ponto estratégico, ponto que o nosso guia falou que geralmente é um ponto bom, que dá bons resultados, então combinamos e saímos bem cedinho ao amanhecer. O rio ainda estava acima do nível, previsto para aquela data não é de costume, mas isso não impossibilitou de fazermos uma grande pescaria. Navegamos de rio acima em média uma hora e vinte para chegar nesse ponto que eu queria conhecer e que o guia falou que seria de bons resultados. Levamos água, refrigerante, um arroz, um tomate, um pepino, para fazermos um almoço lá no lugar para a gente poder almoçar, porque era muito longe e não tinha como a gente voltar na pousada e retornar ao ponto de pesca. Perderíamos muito tempo de pescaria. E claro que ao navegar o rio por mais de uma hora, eu não poderia deixar de aproveitar, de curtir ali aquele momento, aquela natureza, aquela fauna, que só a nossa mente é capaz de guardar e sentir aquele momento. E isso é um grande privilégio para mim e estou muito feliz por isso. Isso tudo você vai conferir assistindo o vídeo até o final, para você não perder nada dessa aventura que foi inesquecível para mim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Avaro, é? Aqui, aqui. Você viu, filha da mãe? Ó, você já achou a isca certa para hoje, tá? E aí Filha da mãe, filha da mãe. Perro. Perro. Caraca. Pera aí que tem grande aqui. Caraca, meu irmão. Filha da mãe. A garateia dessa isca é muito pequena. Vamos jogar aqui, ó. Tem que trocar ela para uma garateia maior. Porque senão nós vamos perder o tucunaré grande aqui. Ó. Vamos jogar ali no meio daqueles pau ali, que ele tem tucunaré bom ali, ó. Ó. Vamos jogar mais para cá, viu? Vamos jogar mais para cá, viu? Será que eles já saíram daqui? Acho que eles saíram, hein? Vamos ver se a gente consegue pegar um grande aqui, hein? Nossa! Passa. Entrou. 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 Joga para o meio. Joga para cá. Joga para frente. Para frente. Para frente. Joga para frente. Joga para frente. Joga para frente. Aí ele está indo para debaixo do barco aí, ó. Debaixo do barco aí, ó. Ponta de vara na água. Tá. Estou segurando ele. Ó. Estou segurando ele. Ó. Ele deu a volta, hein? Ele deu a volta aqui, ó. Ó. Ele está aqui, ó. Ó. Pessoal, isca Zeta da Marina Esportes. Zeta 110. Olha só. Esse peixe é bom. Aqui a gente tem que batalhar porque tem muito galho, muita árvore. Se ele levar... Olha só, rapaz. Esse peixe é bom. Nossa senhora! Pra lá. Paca lindo. Pacão lindo, gente. Tá bem fisgado, hein? Ó. Ele tá bem fisgado. Mas ele se entrega, não. O bicho não se entrega. Agora acho que ele cansou, né? Acho que agora a gente tira ele aqui. Ah, lindão. Tá aqui o bicho. Paca lindo. O bicho. Paca lindo. O bicho. Ô, coisa linda. É bonito demais esse peixe. É lindo, 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 lindo. Zeta da Marina Esportes, ó. Zeta 110. Que coisa linda esse peixe. Que coisa linda. Vamos fazer a soltura dele aqui pra gente ir atrás de mais. Vamos ver o peso dele aqui. Vamos ver quantos centímetros ele deu. Vamos colocar ele aqui, ó. 72 centímetros. Aí, pessoal. Açu de 70... Açu não. O paca, né? Vamos soltar ele aqui, ó. Pacão de 5 quilos, hein? 73 centímetros. Olha aí que coisa linda, ó. Ei, peixe lindo. Olha ele na água, gente. Coloração desse peixe. Meu Deus, é lindo demais. Será que ele vai embora? Vamos soltar ele aqui. Nossa senhora! Ignorante, rapaz. Ignorante, rapaz. Abenar. Pedra. É lindo. É lindo. Seja uma cara. É lindo. Abenar. 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 É lindo. O齋. É lindo. Nosantar. Vejando. É lindo. 1. O que é importante. É lindo. e entrou ó tem outro com ele ó tem outro com ele ó pequeno peixe pequeno tira ele aqui fazer a soltura bem rapidinho aqui ó pra gente esperar ele cansar aqui pra não fazer muito só tem um peixinho pequeno e aí gente o açuzinho soltar ele aqui ó deixa ele embora soltar ele soltar ele beleza foi embora ó bicho ó o açuzinho aí pessoal rapaz deixa eu dar uma olhada aqui tá beleza lindo coloração linda desse peixe calma charuto a isca velho ó pegou alicate aqui que eu não tô querendo machucar minha mão não charuto a isca olha o açuzinho aí Alisson não é grande mas esse eu dedico a você meu amigo um açuzinho lindo pequeno mas o peixe é lindo vocês têm que ver dá um zoom nele aí pra gente já deu o zoom legal pessoal olha aqui charuto a isca ó olha aqui ó dá uma olhadinha aí ó Magic Stick do Nelson Nakamura tá essa isca aqui foi o Alisson que me emprestou por isso eu tô dedicando o peixe dele pra ele agora é o seguinte pessoal é a gente tá uma hora e meia acima da pousada então a gente trouxe o arrozinho nosso guia né e aí a gente tava aqui tentando capturar um peixe pra gente almoçar né e esse aqui vai ser o peixe gente aconteceu uma coisa que eu vou falar vou contar para vocês é a gente subiu mais de uma hora o rio né a gente veio com a intenção de almoçar aqui na beira do rio como vocês viram esse peixe a gente vai fazer aqui nosso guia só que a gente pescando né tá muito calor sol muito quente a gente escutou uma explosão tudo bem a gente ficou quieto deixou para lá não identificamos o que que era e pescando 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 aí paramos aqui agora para fazer o fogo para a gente assar o peixe vou até mostrar para vocês cadê o isqueiro era o isqueiro que tinha explodido devido ao calor aí a gente tá aqui tem uns 15 minutos pensando meu Deus se a gente for até a pousada até chegar lá almoçar e voltar já acabou o dia né enfim aí essa que é a bateria da minha câmera da minha máquina eu tinha um cabo de aço de pesca mesmo flexível cabo de aço flexível e aí eu tive a ideia de pegar dois pedaços né do cabo de aço ligar um positivo e um no negativo e aí esse cabo de aço ele tem vários fiozinhos né e aí o que que eu fiz eu peguei um fiozinho de cada encostei um no outro deu uma faísca né dá um foguinho aí eu pedi o guia o guia pegou um pano fez tipo uma estopa com gasolina do motor mesmo aí a gente foi lá faísca na faísca na gasolina tá aí o fogo ó então fica a dica pra vocês aí ó dois fiozinhos de cabo de aço salvou nossa pescaria né eu trouxe o cabo de aço sendo que a gente nem usa isso aqui mas olha aí o que que aconteceu isso aqui é rapaz mandei bem mandei bem em trazer o cabo de aço aí tive essa ideia a gente fez a gente vai assar um peixinho aqui agora pra gente comer com arroz e continuar pescando aqui pra cima beleza pessoal e aí e aí Olá, 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 olá Olá, olá, olá